E aí pessoal, tudo certo? Vou falar pra vocês um pouquinho hoje da nova forma de avaliação da Gamers Club e também do novo Anticheater. Muita gente tinha muitos problemas com o antigo Anticheater e não conseguia jogar, dava vários problemas. Não que agora isso tenha se resolvido por completo, mas mudou um pouco esse panorama. Agora você baixa um Anticheater e você instala no seu computador, diferente de antes que você só executava o arquivo. E vamos lá falar um pouquinho sobre a forma de avaliação dos jogos na Gamers Club. Antes, muita gente se beneficiava apenas dos kills e deaths, que seria quantas vezes você mata versus quantas vezes você morre. Então tinha muita gente que acabava sendo costinha pra pegar um ou dois kills e não se importava com a vitória do round. Muita gente não fazia bang pro amigo, não ajudava o time, não se comunicava. Então agora algumas mudanças vão tornar o jogo um pouco mais time, porque antes ele tinha muitas características individuais para você subir ou descer de level. e agora você vai precisar jogar em time. Essa nova forma de avaliação se chama True Spray. True Spray. Seria um spray verdadeiro. Vamos lá. Primeiro critério de avaliação vai ser a vitória, mas tem outros critérios que também serão avaliados, como por exemplo, a contribuição para a equipe. Então, vários fatores como as assistências, as bangs, as trade kills, fazer a troca de kills, dano médio por round e a sua sobrevivência também vai contar nessa avaliação. Outras situações já específicas, como o dano médio por round e a porcentagem de rounds com eliminações. O entry fragger vai ter uma avaliação também, vai ganhar ponto. O entry fragger, tá? A assistência. Você fez uma bang pro seu amigo, ele matou o adversário, agora já tava aparecendo lá em cima. Então isso aí tá dando pontos pra você na sua avaliação pessoal de jogo, certo? Open kills. Ser o primeiro a fazer uma kill. Isso aí conta também. Então o pessoal que entra em fragger, faz um kill e acaba morrendo, pega informação, você já tá contribuindo bastante com o jogo e agora a Gamers Club tá analisando isso aí também. E também, claro, sem deixar de contar o desempenho individual, que seria o KD, né? O kills e deaths, essa é a habilidade individual de matar versus morrer do jogador. Isso aí é avaliado também, tá? E aí tem os fatores N. O que são os fatores N? Além dos três fatores que eu citei acima, esses fatores não serão revelados pros jogadores. Então a gente não sabe o que mais vai estar sendo avaliado, mas tem alguns fatores ali que a gente não sabe, mas estão sendo avaliados também. Então a AGC mudou isso daí pra realmente tornar a experiência de jogo melhor. Quando que isso vai começar a valer? A partir do mês que vem, nós estamos em maio, então junho já começa essa nova forma de avaliação. Eles mudaram agora a questão do Elite e a partir do mês que vem, essa nova forma de avaliação visa melhorar o jogo. Se você pensa que essa nova forma não é legal, deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante tanto pra nós quanto pra todo mundo da Gamers Club e pros jogadores. Beleza? Eu vou deixar no link da descrição o link pra você baixar o novo anti-cheater e vai funcionar da mesma maneira que funcionava antes. Porém agora você executa ele do seu computador instalado e não mais só o arquivo que você baixou. Você não precisa baixar ele novamente e ele já vai estar instalado. Beleza? Grande abraço. Quem gostou se inscreve no canal, dá um like ali pra me ajudar e bora jogar! Beleza?